...uma tendência à religião na natureza humana, outros diagnosticam uma patologia da crença religiosa. Embora os autores coincidam na busca de uma explicação natural, a forma e extensão desta explicação varia imensamente, como varia também a avaliação do papel da religião. As críticas iniciais têm por único alvo a falsa religião, ou superstição, e estabelecem linhas divisórias entre cristãos e não cristãos. Superstição primeiro designa pagãos. Com o passar do tempo, vem designar seitas cristãs não ortodoxas, a própria cristandade e, em última instância, crença no sobrenatural, qualquer que seja ela. Onde subsiste a distinção entre religião verdadeira e falsa, a superstição inclina-se para o lado do erro, denotando tanto crentes crédulos quanto crenças infundadas. Mas mais audaciosamente, por vezes, a distinção se faz entre crenças válidas e todas as crenças de natureza religiosa, ou todas as crenças que vão além do conhecimento e evidência. Credulidade é a falta epistêmica mais comumente criticada. Junto a uma perspectiva cognitiva, que se volta para o entendimento e acentua o conceito de ignorância, há também uma perspectiva moral, que se volta para as paixões, tende a acentuar o medo e vê na superstição um sinal de terror e ansiedade. Em sua expressão moral, a naturalização segue-se à explicação de fenômenos religiosos pelas paixões, ou, às vezes, denunciando a manipulação eclesiástica, sustentada por ignorância crédula, outras vezes, diagnosticando mentes desordenadas e enfermas. Muitos associam a psicologia das paixões à fisiologia dos humores ou espíritos animais e atribuem o surgimento da superstição a seu desequilíbrio. É assim que a superstição emerge como uma doença, produto de uma imaginação excessivamente ativa, por exemplo, espinosa, ou de paixões melancólicas, por exemplo, trenchard. Muitos situam sua causa em um defeito da razão e em artifícios políticos, por exemplo, Hobbes e Bandeville. No fim, quase nenhum espaço resta para a religião verdadeira ou religião sem superstição. Bailey, talvez mais do que qual autor, facilita este progresso ao estabelecer uma linha contínua entre idolatria pagã e idolatria cristã. Para Hill, seu herdeiro legítimo, a classe dos supersticiosos e a classe de todos os crentes do sobrenatural são coextensivas. Em uma palavra, são supersticiosos os que possuem crenças contrárias à experiência comum. Mas para Hill, a superstição pode surgir em qualquer tempo e lugar e somos, todos nós, propensos a ela. Hill-me não a limita aos cultos pagãos antigos ou a determinadas formas do culto cristão e não a confina a povos remotos, estrangeiros. Seguindo Bailey, não prevê sua derrocada no fim trado. Pessimista, considera-a sempre presente no espaço das possibilidades. Ela é, de uma maneira estranha, natural para Hill-me. Hill-me responde às várias preocupações de seus antecessores com uma análise sociológica, política e psicológica das paixões religiosas. Ele atenta à aparição da religião como vício e como doença e, assim como os deístas, denuncia o zelo e o fanatismo. Mas, diferentemente destes, não se deixa tocar pela mística da religião natural. Além disso, seu argumento não atribui à filiciologia um grande papel, optando por um estudo independente do funcionamento da mente. E também isso distingue. Por fim, com frequência, ele desconsidera os argumentos teológicos. Em seu tempo, para alguns, entre os quais, sem dúvida, inclui-se, os teólogos já não eram interlocutores privilegiados, nem sequer oponentes privilegiados, suas doutrinas tendo se convertido em meros objetos de estudo dos curiosos. Segunda parte, o tratado da natureza humana, uma análise naturalista da religião. Como exatamente crenças religiosas aparecem à luz do programa Naturalizantes de Hume? Em importantes interpretações de seu pensamento, é preciso que se aborde a religião para que se dê lugar à ciência do homem. Nessas interpretações, a crítica da religião é mais que um item na extensa lista de objetos sob investigação. Ela emerge, antes, como condição necessária da filosofia de Hume. A ciência da natureza humana faz empirismo e, obviamente, o ceticismo apoiando-se na rejeição de premissas religiosas e teológicas. Em Hume, naturalização certamente significa metodologia empírica, inspirada por Bacon e Newton. Mas significa também liberdade filosófica frente a princípios teológicos. O outro sentido marcante de seu naturalismo está em ele destituir proposições religiosas do tratamento diferenciado, antes garantido por tradicionais privilégios epistêmicos. Assim, em um sentido geral, naturalismo no tratado pode se entender como recusa de pressupostos religiosos na metafísica. Mais especificamente, entende-se como explicação das crenças religiosas sem apelo ou recurso a princípios sobrenaturais. Assim, procurarei focar o segundo destes desafios, ou seja, determinar os meios pelos quais a ciência da natureza humana explica ao mesmo tempo, a origem, ao mesmo tempo em que avalia o estatuto epistêmico dessas crenças. O tratado busca a origem da religião nos princípios da mente. Ora em estados metais ordinários, ora em estados enfermos. ao fazê-lo, mostra como a associação de ideias e impressões sustenta, mas também como ela solapa a religião. E mostra que os princípios de associação sustentadores são os mesmos que os subversivos. É preciso enfatizar que, além de depender da teoria da crença, a análise da religião contribui para essa teoria. Na ciência da mente, a religião compartilha um padrão comum a outros tipos de crença. Através de seu estudo, Riume alcança maior compreensão do sentimento que se constitui em crença. Além disso, ele discerne uma categoria intermediária entre crença e descrença, que complementa a sua teoria pela introdução de um estado cognitivo distinto tanto do sentimento de determinação na probabilidade causal quanto da inexistência desta determinação nas fantasias poéticas. Segundo Riume, por lhe faltarem bases causais estáveis e firmes, a crença religiosa acaba por ser sentida como quase descrença. é raro o caráter peculiar desta maneira de sentir ser conscientemente percebido pelos crentes. Mas ela é comum e nem mesmo duas ou o